Frente E já aparece a zaga do Ariquemes Colocando pela linha lateral, não Preferiu sair jogando o Ronei Júnior, chega a zaga O goleirão foi lá em cima, não encontrou nada E na sequência, não quis saber de brincadeira Ali desmanchou o contra-ataque O rondoniense O com um dos seus atacantes Para que possa chegar ao segundo gol A tendência é isso que vai se desenhar O rondoniense joga com o placar ao seu favor Olha o Dudu, solto lá pela esquerda Vai chegando com liberdade Cruzamento na boca do gol Tenta aproveitar a equipe do Ariquemes Bate e rebate dentro da área Chutou Foi a nocaute, o zagueirão Mais uma vez a equipe do rondoniense Tenta imprimir um pouco de velocidade Coloca lá na frente para o Lucas Freire Olha o Lucas Foi para cima, balançou O zagueirão não foi na dele Norma lá no regulamento Que tem que ser para essas duas equipes Acima de 15 mil pessoas Mas ele falou de primeira divisão Brincadeira para o torcedor do Corinthians Lateral já cobrado O rondoniense cresce Vem para o campo de ataque Se defende a equipe do Ariquemes Tenta impor velocidade Dodô passou pelo marcador E vai imprimindo uma velocidade diferenciada Olha o Castor De calcanhar Castor Aí não deu para a chegada do Dodô Veio por baixo Jonathan cortando Sentiu o Valério E está um a um Aqui no Aluísio Ferreira É o campeonato rondoniense Com todas as suas emoções Tivemos Nela com canela Olha lá O jogador do rondoniense O jogador do rondoniense Foi maldoso Um pé Um pouco acima Um pouco acima Se você vai ver de novo No replay Ele estava com É isso que se espera Né Fábio Com o Fernandinho Essas jogadas Pelas laterais Para levantar a bola Para dentro da grande área O jogador do rondoniense 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.